Olá meus amigos, tudo bem? Tudo certo? Começando mais um conteúdo de Inter aqui no canal Central Granal e surge uma informação nova lá na Turquia sobre a Enervalência. O Bruno Ravazzoli e o Tomás Ramos, setorista lá do Globosport.com, trouxeram informação nova sobre a Enervalência. Na matéria que eles publicaram, nessa semana, que eles tiveram um bate-papo aí com um jornalista muito fluente lá na Turquia e que esse jornalista trouxe informação para eles que o Fenerbahçe da Turquia fez uma proposta de renovação de contrato por dois anos, por duas temporadas com a Enervalência e o que ele iria receber mais ou menos nesses dois anos seria 1 milhão e 800 mil euros anuais. Sim, 1 milhão e 800 mil euros anuais. E fazendo aí uma troca pela cotação atual do Real, seria 10 milhões de reais anuais, né? Por dois anos de contrato. Então é isso. Uma proposta na mesa aí do Enervalência. Cabe do jogador equatoriano de 33 para 34 anos aceitar ou não essa proposta. Lembrando que o Interacional fez uma proposta de três anos de contrato. E pela informação que eu trouxe aqui também, os colegas também já confirmaram aí nos bastidores, é que o Internacional está muito tranquilo e aguarda o Enervalência para se apresentar a partir de julho para ser o jogador do Internacional. O atacante equatoriano, até o momento, sim, tem pré-contrato com o Inter, ele vai cumprir e vai vir jogar no Colorado. E o Fenerbahçe da Turquia fez aí essa proposta de 1 milhão e 800 mil euros anuais para continuar por mais duas temporadas com o jogador lá na Turquia. Lembrando que o técnico Jorge Jesus, que é o técnico do Fenerbahçe, tem uma relação muito boa com o jogador. A torcida turca tem uma boa relação muito boa aí com o jogador. É um jogador muito querido por lá. Mas sim, a geração colorada está aí muito tranquila, muito serena sobre essa situação. Por mais que negue tudo, vem em mente, né? Nos microfones, nos bastidores, a gente sabe que o Enervalência, a partir de julho, será jogador do Esporte Clube Internacional e se ele resolvesse essa renovação de contrato com o Fenerbahçe, haverá consequências no Inter, pode ir na FIFA, enfim. E além da multa que o Enervalência vai ter que pagar pela quebra de contrato com o Internacional. Fechou? Agora eu vou trazer para vocês, pessoal, informações sobre Charles Arantes, a situação clínica e física do jogador. O Lucas Dias, ontem, trouxe uma informação de que a parte de lesão do Charles Arantes já está recuperada, a lesão da panturrilha que ele tinha. Agora ele só tem que fazer aí um recondicionamento físico. Ele que, durante o dia de ontem, teve aí uma preparação especial de parte física, treinando com tênis já no CT do Internacional, junto com o Gabriel, ele fazendo ali um treino para recuperar a forma física. E a ideia do Internacional é contar com o jogador já nas próximas partidas do Campeonato Brasileiro. Será que vai ser contra o Goiás já nesse fim de semana? Pelo Campeonato Brasileiro, pela terceira rodada brasileira no Estádio Beira-Rio, onde o Inter recebe o Goiás às seis e meia da tarde no Estádio Beira-Rio? Ou o Colorado e a torcida do Internacional vão ter que esperar mais um pouco para ver o Charles Arantes em campo. Já o volante Gabriel vai ter uma recuperação um pouco mais demorada, pois uma lesão de joelho não está a 100% ainda, e além de ter uma recuperação física para estar à disposição. Pessoal, no dia de ontem também, o técnico Mano Menezes fez um treinamento, mas não fez questão nenhuma de esconder a possível escalação que vai enfrentar o CSA de Alagoas lá no Estádio Rei Pelé nesta quinta-feira, às oito horas da noite, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Vamos lá! E a equipe que vai ao campo é praticamente a mesma equipe que venceu o Flamengo no último domingo de virada por 2x1 no Estádio Beira-Rio. Então vamos lá! Kehler, Igor Gomes, Vitão, Vitão Mercado, René, Campanharo, Johnny, Alan Patrick centralizado, Pedro Henrique, Vanderson lá na frente, sim, Alexandre Alemão será o atacante titular. Então o Internacional vai repetir a mesma equipe que venceu o Flamengo contra o CSA, e talvez no fim de semana, poupa e alguns jogadores. Até pela entrevista coletiva com o técnico Mano Menezes, deu pós a vitória contra o Flamengo, citou aí Alan Patrick, citou René, a carga de jogos que os jogadores vêm sofrendo, então provavelmente no jogo contra o Goiás no fim de semana, ele poupa e alguns jogadores colocando o Itaú Alara como titular desse jogo no lugar do René, dando descanso ali para o René, e no meio campo ele pode colocar ali no lugar do Alan Patrick, o Maurício. Mas agora dá para ver o que o técnico Mano Menezes vai decidir sobre o futuro desses dois jogadores para esse fim de semana, no compromisso que o Colorado tem pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. terem nesse meio de semana, quinta-feira, o Colorado aí, esse compromisso diante do CSA de Alagoas, jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, e se o Internacional avançar aí para as oitavas de final, vai embolsar aí no seu bolso 3 milhões e 300 mil reais, só pelo fato de ter avançado para as oitavas de final, uma boa grana que o Internacional aí está embolsando, lembrando que o Internacional entrou na terceira fase para o seu time que joga a Copa Libertadores da América, e no Campeonato Brasileiro do ano passado, o Internacional internou com o vice-campeonato nacional. Fechou? Essas são as informações de Internacional do Momento, se tu curtiu esse vídeo, já deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, eu sou o repórter Matheus Fernanda, até o próximo conteúdo, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri